Olá, minha gente, tudo bom? Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Histórias com Eleni Gomes. Você está na sessão Outras Leituras, diariamente as cartas do tarô atreladas aos signos, para trazer inspirações, intuição, não é? Quem sabe aí uma direção para o seu dia. Se você não se inscreveu, se inscreva aqui no canal, ative o sino para receber todas as notificações. Vamos lá, começando então pelo signo de Ares, neste domingo, dia 2 de maio. Bora lá. Vamos lá, taurinos e taurinas, parabéns para você. Aniversariantes do dia. Opa, elemento terra. Vamos ver o que caiu aqui, hein? Atenção, já é um sinal. Cata da Imperatriz. Opa, determinação à vista. Vamos lá. Vamos lá, Ares. Então, começando para você, abrindo o leque. Opa, Ariana, começamos muito bem, Ariana. Carta, então, dos enamorados para você. Um dia cheio de amor. Cuidado só com as indecisões, com as indiferenças, mas um dia muito propício para as relações, para esse acolhimento, para o autoacolhimento, para o amor incondicional e para as suas relações afetivas também. Aproveite bastante. A sua cor é rosa e o seu número é o 2. Touro, taurinos e taurinas. Atenção, como eu falei, aniversariantes. Ciclo de touro. Parabéns para todos e todas vocês. Carta da Eremita, neste domingo. Então, um dia de introspecção, um dia para você ficar com você, para olhar para dentro e falar, puxa, eu faço muita coisa boa, eu sou boa no que eu faço, sou boa no que eu faço. Não esperar que os outros validem aquilo que você faz, não esperar a aprovação dos outros, mas sim a sua, acreditar em você. Feita? Sua cor é verde e o seu número é o 3. Vamos lá agora para gêmeos. Geminianos e geminianas. Atenção, opa, gêmeos. Carta do diabo, gêmeos. Então, um dia para você pensar nessas energias que chegam até você, ou que mesmo você pode até se afinizar com elas. Então, tome bastante cuidado, não se afinizem com energias de baixa frequência, que te deixam para baixo, que te subjugam, traz aquela certa depressão. Ah, céu, oh, vida. Tome cuidado com essas energias, viu? Vamos fazer essa limpeza aí, desobstruindo os seus caminhos. A sua cor é violeta e o seu número é o 8. Vamos agora para câncer. Cancerianos e cancerianas, atenção. Opa, câncer, carta do papa para você neste domingo. Um dia para você se reconectar com aquilo que você acredita, religar-se com as suas crenças, com o seu individual, com a sua sabedoria, com a sua essência, com a sua origem. Cuidado com um certo conservadorismo, uma certa rigidez, mas é um dia realmente de introspecção, de escutar o conselho dos mais velhos, das mais velhas. A sua cor é marrom e o seu número é o 7. Leão, leoninos e leoninas, atenção. Leão, também, vai nessa mesma linha, na sequência, na carta da papisa. O que diferencia aqui é justamente a sua criatividade. Um dia para você gerar muitos projetos, mas também para pensar em aplicá-los, em como aplicá-los. Isso é muito importante, viu? Trazer a sua essência também de acolhimento, de uma certa maternidade. Então, aproveite bastante esse dia para colocar o que está no plano das ideias em prática também. Sua cor é azul, seu número é 1. Vamos lá. Virgem, virginianos e virginianas. Opa, agora sim, carta da imperatriz. Então, um dia realmente para você trazer a sua determinação, para você trazer a sua beleza, trazer a sua força, o seu empoderamento e acreditar nele, né? Acreditar nas possibilidades e nas realizações. Vamos lá, abrindo os seus caminhos. Não espere ninguém, não. Vá você e você vai abrir. Você vai chegar lá. Você vai limpando e vai realizando, hein? Lidere o seu povo, virgem. Bora lá. Sua cor é vinho e o seu número é 11. Libra. Librianos e librianas. Atenção, Libra. Olha, Libra, que maravilha para você. Carta do mundo neste domingo. Então, aproveite bastante. É quando o louco chega no final do ciclo, da jornada e tudo que ele já acumulou, de sabedoria, de experiência, agora ele pode gritar para o mundo, gritar para os quatro cantos. Então, aproveite bastante. Internacionalize. Atraveste essas fronteiras, rompe essas divisas. O mundo é seu, Libriana. Aproveite esse domingo, viu? Vai além. Sua cor é laranja e seu número é o 12. É, o trem. Lá vem o troço. Lá vem o sol, né? Mas tem o trem aí no meio, não tem não? Vamos lá. Escorpião. 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 Carta do enforcado neste domingo. Então, um dia para você se cuidar. Um dia para você cuidar daquilo que você acredita, mas principalmente da sua cura mental, espiritual, física e emocional. Então, beba muita água, relaxe, saia dançando, mas cuide-se, cuide-se bastante. Cuide-se, cuide dos pensamentos também, daquilo que você vai reverberando das suas palavras, né? Tanto que você diz para você mesma, para você mesma, quanto que você prolifera para o mundo, hein? Sua cor é vermelha e seu número é o 5. Ó, o trenzão, hein? Sagitário. Sagitariana, sagitariana. Opa! Carta do carro, o Sagitário. Olha que bom, né? Um domingo também para você trazer as suas vitórias. Cuidado só com a indecisão. Cavalo para lá, outro para cá, né? Que simboliza a carta. Mas a vitória, ela é certa. A conquista, ela é certa. Basta você acreditar que pode. Acreditar que pode receber. Isso é muito importante, que é com você, que você pode definir, que você pode recomeçar. Ou seja, tudo sempre a seu favor, reverberando também, para quem está ao seu redor, para o mundo que você está vivendo. A sua cor é branca e o seu número é o número 10. Capricórnio. Capricornianos e Capricornianas. Atenção, carta da lua, Capricórnio. Então, um dia para você trazer aí, desvendar o que está escondido, aquilo que você não tem tanta certeza, aquilo que se esconde, aquilo que não é bem a sua opinião, como que você refaz aquilo, como que você lida com aquilo. Então, preste bastante atenção no que você está acreditando sem saber se é. Feita? Então, vamos lá, hein? Sua cor é cinza. E o seu número é o número 9. Aquário, Aquarianos e Aquarianas. Atenção. Opa, Aquário. Carta Roda da Fortuna. Aquário, que maravilha de dia para você, hein? A vida girando a seu favor, com muita, muita benfeitoria aí, com muitos benefícios. Tudo muito favorável para você. Todas as palavras que possam trazer prosperidade, sinônimos de prosperidade. A vida girando, né? Roda da Fortuna. Às vezes você está lá em cima, você está lá embaixo, você tem muitos, você tem pouco, mas o importante é que ela está girando e está girando a seu favor nesse domingo. Acredite, não duvide e receba, receba a bem-aventurança aí, a bonança que está para vir, para chegar para você. Acredite, não duvide. Vamos lá? Sua cor é dourada e o seu número é o número 17. E chegando ao final, com os piscianos. Opa! Então, piscianos, piscianos. Ai, ai, ai. Você veio. Opa, muito bom, hein? Carta do Mago para nós. Olha que maravilha. Chegando alguma coisa aí. Boas surpresas. Do nada chegou. Estou esperando. Pode ser no amor, pode ser na prosperidade, pode ser no material, pode ser numa proposta incrível, pode ser num diagnóstico favorável. Mas o importante é ter uma boa surpresa transcendendo. Quando você transcende, né? Quando tudo aquilo fica meio mundano e você fala, nossa, a vida é muito mais. Porque tudo pode acontecer a qualquer momento e pode acontecer muito favorável a você. Feito, pisciano. Muito bom, hein? Fiquei feliz. Eee? A cor, vamos lá. Nossa cor é... Manda uma cor aí. A nossa cor também é vinho. E o número é o número 13. Vou ficando por aqui. Desejando para todas e todas vocês excelente domingo, com muita cura mental, espiritual, física e emocional. Boas energias daqui para isso. Se você não se inscreveu aqui no canal, se inscreva. Ative o sino para receber todas as notificações. E no Instagram, arroba Eleni Gomes Tarot. Também estamos lá no Facebook. Um abraço, viu, minha gente? Cuide-se. Bom domingo. Até mais. Tchau, tchau.